Aí turma, estamos aqui no campo de São Bento, aqui na cidade de Iquite, a feira de artesanato que acontece aqui todo final de semana e feriado. Olha, coisa linda, não é? Muito colorido, muito artesão. Olha, pra vocês verem. Muito bom, né? Pois é, e eu tô aqui, na luta igual a vocês aqui, ó. Com a minha barraquinha aqui, ó. Fazendo aqui nosso trabalho aqui, ó. Aí. Mostrar de pertinho tudo pra vocês. Segura aí. Aí, pessoal, ó. Olha o nosso trabalho. Ó. Aqui, ó. Minha amiga aqui do lado. Ó. Ela trabalha com feltro. Um espetáculo, ó. Todo mundo aqui na batalha, ó. Ninguém aqui fica à toa, não. Todo mundo na batalha, todo mundo trabalhando, ó. Aí. Oi! Cada trabalho maravilhoso, olha. Cada um naquilo que gosta de fazer. Olha o trabalho dela. Muita gente, né? Muita gente mesmo. É isso aí, queridos. Beijo pra todos. Tchau, tchau, tchau aí. E aí, tchau, tchau.